Gente, morreu aquela mulher que foi baleada cinco vezes pelo ex-marido, que é cabo da polícia militar no Grande Recife. Ele encontrou a vítima numa casa noturna com amigos, não gostou e abriu fogo. O agressor foi contido e espancado por pessoas que estavam na balada. As imagens mostram a movimentação dentro da casa de shows segundos antes do crime. O local está lotado. No palco, MC Tocha se apresenta. De repente, cinco disparos são ouvidos. A correria é grande. Enquanto as pessoas correm, é possível ver uma mulher caída no chão. Dois homens chegam perto e uma arma é vista. Eles são um cliente e um segurança. A arma tinha sido retirada das mãos do suspeito. O segurança aparece depois, de novo com a arma, e pede reforços. Enquanto isso, uma briga acontece perto da mulher ferida. São clientes segurando o suspeito. Depois de um tempo, a mulher é carregada nos braços. Já do lado de fora, ela aparece neste vídeo, caída novamente e esperando socorro. Enquanto outra confusão se forma. Dessa vez, são pessoas revoltadas, espancando o suspeito do crime. O autor do crime é um cabo da polícia militar de 39 anos. De acordo com a casa de shows, ele chegou, se apresentou como um PM, registrou a arma e teve a entrada liberada. Ele também comprou acesso para a área VIP e encontrou com a ex-companheira, uma mulher de 34 anos, no open bar com um grupo de amigos. O cabo da PM ainda teria tentado atirar contra os amigos da ex-companheira. A perícia encontrou cinco cartuchos e dois projéteis de pistola 380. O PM teve lesões graves na cabeça e no rosto por causa do espancamento. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a investigação preliminar, o PM não aceitava o fim do relacionamento com a mulher. Eles estariam separados há um ano. A arma do suspeito, um carregador de pistola, munições e o celular dele foram apreendidos.